Quem quer conhecer o resto do prédio do Café Boutique? No meio do passeio, bate a curiosidade. O que tem lá? Lá é a sala do meu pai, Dr. José Ricardo. A gente pode conhecer? Não, é melhor a gente não conhecer, não. Não, claro. É melhor não. E na hora de ir embora... Gente, tá faltando alguém. A Tati! A Tati sumiu! Nesta quarta, nove da noite... Ai! O que é isso? Chiquititas! Chiquititas!